Olá amigos, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o Encontro com Jesus. Hoje nós vamos vibrar saúde para o seu corpo. É simples, inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e solte, expirando, relaxando o seu corpo. E você pode até mesmo visualizar-se em um momento muito significativo de Jesus, bem no início de seu messianato. Ele estava na casa de Simão Pedro e recebeu muitas visitas porque no dia anterior havia curado a sogra de Simão. Então, as pessoas começaram a correr ao local. Eram muitos irmãos necessitados e Jesus procedeu à cura de cada um. Era tanta energia no ambiente. O mestre levantava as suas mãos e você pode sentir-se ali, conectar-se com este momento divino, recebendo de Jesus as energias que você necessita para a sua vida saudável e feliz. Aí, diante do mestre, na casinha de Simão, visualize o Senhor levantando as suas mãos, colocando-as sobre a sua cabeça. Delas, jorrando estrelas de luz que penetram pelos seus poros. A partir da sua cabeça, são neutralizadas energias não qualificadas. Neutralizadas energias ligadas à baixa estima. Energias ligadas a crenças limitantes. Tudo o que não é divino neste momento está sendo dissolvido ao contato da luz do Senhor. É o Pai nosso, agindo através do Cristo, trazendo para você as energias de cura e bem-estar. Sinta o seu corpo em plenitude, recebendo toda essa paz, toda a saúde. Agora, vamos gebrar por todos os irmãos em humanidade. Onde houver um irmão sentindo dor física ou moral, que seja amparado. Onde houver um irmão com ideações suicidas, que seja iluminado, abençoado e fortalecido. Onde haja uma criança solitária, um idoso em necessidade. Essas energias das falanges do amor do Cristo possam ir até lá. Rogamos pelos dirigentes das nações. Pedimos pelos cientistas que buscam a cura das doenças, E que o sistema imunológico de todos os irmãos da Terra seja abençoado. Todas as equipes médicas, as equipes de saúde espalhadas pelo mundo sejam fortalecidas. E que o nosso planeta Terra, escola de nossas almas, seja abençoado. Graças a Deus. Graças a Deus.